Pode ser um amor verdadeiro ou simplesmente interesse. Cada escolha tem um preço. Tereza. Televisa apresenta. Uma vida entre a pobreza e o luxo. Você tem que se conformar com o que nós temos, meu amor. Quando Tereza achava que estava com a vida ganha. A gente vai se casar agora. Seria capaz de fazer isso por mim? Seu mundo vem abaixo. Chega de mentiras, Tereza. Mas a humilhação. A rota de fome da nossa turma. Desperta o desejo de vingança. Ninguém vai voltar a me humilhar. Sua beleza é tão grande quanto sua ambição. Se você quer alguma coisa, tem que lutar por isso. Custe o que custar. Entre o amor verdadeiro. Eu te amo. E o dinheiro fácil. Eu sei muito bem o meu valor. E você nunca vai me comprar com o seu anel horroroso. Tereza deseja ainda mais. Eu venho por causa da proposta que fez de pagar a minha faculdade. O que que era em troca? Uma família abalada por uma tragédia. Ela morreu porque a gente não tinha dinheiro. Tereza, dominada pelo ódio. Tem tanta vontade de deixar de ser pobre que até a sua mãe ofende. Confere todos ao seu redor. Até onde está disposta a chegar para ter o que quer, Tereza? A obsessão pelo poder não tem limite. Você me dá medo, Tereza. Cada escolha tem seu preço. Uma grande estrela continua nas suas tardes. Dona Brenda conquistou o Brasil como Mari Cruz. Agora, vive Aurora, uma amiga generosa. Você não vale mais ou menos por causa do que você tem. Que desperta a inveja. Tem muita vergonha ter que usar a roupa velha de outra pessoa. Mas a amizade será colocada à prova. Aquele é o meu futuro namorado. Ele está apaixonado por mim. Essa mulher foi minha amiga. Maldito seja que ela diga. Mas é um ángel caído. Ela é uma maldição. Essa hembra é mala. Essa hembra faz daño. Essa hembra não quer. Essa hembra te miente. Essa hembra é mala. Trae veneno nos lábios. Su caricia é insulto para o coração. Essa hembra que ama. Está jogando contigo. Essa hembra é perfeita. É puritita traição.